Ouviram do Ipiranga as margens pra cidade E deixa de fora dessa seu mau sentimento Você é uma pessoa horrível Mal com atraso 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 Pitadas de psicopatia Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia Isso não tem nada a ver com o que tá sendo julgado Horrível É um absurdo vossa excelência aqui Fazer um comiço cheio de ofensas Grosserias Horrível Vossa excelência não consegue articular um argumento Fica procurando Já ofendeu a presidente Já ofendeu o ministro Fux Agora chegou a mim A vida pra vossa excelência Se ofender as pessoas não tem nenhuma ideia Não tem nenhuma ideia Nenhuma Nenhuma Só ofende as pessoas É pilhas Ódio Pilhas Ódio Pilhas Ódio 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 Para todos nós. Para todos nós. Para todos nós. Horrível. Horrível.